O que foi divulgado nesta terça-feira pelo Conselho Constitucional surge em resposta à petição da Sociedade Civil, na qual constatou que as dívidas e garantias da MAM e Proíndicos não estavam inscritas na Conta Geral do Estado de 2015, sendo que suscitava nulidade. Por isso, o Conselho Constitucional não teve alternativa e declarou a dívida nula, o que para o deputado da RENAM, Venâncio Mangano, serve como uma oportunidade para a Justiça reconquistar a sua credibilidade. A oportunidade de recredibilização do próprio Conselho Constitucional, como toda a gente já sabe. O Conselho Constitucional, há mais ou menos 10 anos atrás, dentro daquilo que eram estudos sobre a coesão institucional pública em Moçambique, era uma das instituições mais credíveis do país. Portanto, eu penso, o primeiro sinal é justamente a recredibilização do próprio Conselho Constitucional. O Conselho Constitucional, que é um órgão de soberania, que é um órgão, digamos, de natureza jurídico-constitucional, e que tem a última decisão e é irrecorrível que todos os outros órgãos, mesmo de soberania, são obrigados a cumprir com a decisão do Conselho Constitucional, significa que a violação deste acordo não pode ficar impune. E sobre os contornos do empréstimo de 622 milhões de dólares contraído pela Proíndico, junto do Banco Credit Suisse, IMAM, avaliada em 535 milhões de dólares, junto do Banco de Comércio Exterior da Rússia, o deputado do Movimento Democrático de Moçambique, Fernando Bismarck, diz que esta decisão é uma vitória para o povo moçambicano e é pelo bom senso do governo com vista a cumprir o Acórdão do Conselho Constitucional. Para reduzirmos, digamos, este fosso de necessidades, porque só assim é que Moçambique terá capacidade de investir nas áreas sociais, portanto, a educação, a saúde, as infraestruturas, portanto, a desnutrição crónica e outras áreas do emprego para jovens. Então, nós precisamos de nos reconciliar com os amigos de Moçambique que sempre apoiaram o orçamento. Uma abertura de uma janela de esperança para o país, porque o país está a ser penalizado pelo corte de apoios e financiamentos ao orçamento por conta das más práticas que, digamos, vigoraram no ano em que as dívidas foram contraídas. Venâncio Mangano reitera a necessidade de se responsabilizar os violadores do primeiro acordo sobre a nulidade da dívida e garantias da EMATUM e espera que o recente seja cumprido pelo governo. Há uma usurpação de funções, tanto da Assembleia da República, assim como uma violação do acordo do Conselho Constitucional. Portanto, digamos, há um concurso de violações sistemáticas coordenadas da Constituição e das leis. Portanto, este acordo, esperamos nós, seja cumprido, mas não só, é preciso agora a Procuradoria-Geral da República, digamos, apurar e deduzir responsabilidades relativamente à violação do primeiro acordo. Eu acho que esta é a consequência mais imediata, e penso que esta é a única atitude que o próprio sistema judiciário pode tomar para ele próprio também ir no mesmo rumo que o Conselho Constitucional está a tentar de recadibilização da sua própria instituição. Refira-se que o Acórdão 7 barra CC barra 2020, de 8 de maio, sobre a ilegalidade das empresas MAME e Proíndicos, é visto pela sociedade civil como uma vitória para os moçambicanos.